Meninas e meninos, estou de volta. Eu quero saber se somente eu estou indignado com a matéria que saiu na Folha de São Paulo hoje. Eu li essa matéria sobre o Auxílio Brasil, sobre o novo cartão do Auxílio Brasil. Você que recebe o Auxílio Brasil, fique comigo até o final desse vídeo. Ou você que se cadastrou para receber o Auxílio Brasil, fique comigo até esse vídeo. Você que está esperando o novo cartão do Auxílio Brasil, fique comigo até o final desse vídeo. Roberto, se eu não receber o novo cartão e eu não vou receber o Auxílio Brasil, calma. Vou te explicar o que está acontecendo e o que está rodando aí na mídia em relação a essa matéria. Tá bom? Você é novo? É novo por aqui? Prazer, Roberto Conceição. Aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever no canal. Esse botão vermelho e ao lado tem um sininho. Eu vou trazer essa informação muito rápida aqui pra você e eu quero saber se só eu estou indignado. Olha, o governo prometeu enviar duas cartas para aqueles que foram contemplados com o Auxílio Brasil, aqueles que se cadastraram. A primeira carta era dizer, olha, parabéns, seja bem-vindo, você faz parte do programa Auxílio Brasil, vai funcionar assim, assim, assim. E a segunda carta que o governo iria encaminhar era o novo cartão, pra substituir o Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família é do ex-presidente Lula, né? E o Auxílio Brasil agora do Bolsonaro. Falando nisso, você vai votar em quem, hein? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Aqui também é pesquisa, né? E aí, gente, criou uma polêmica danada, porque o governo iria gastar 630 milhões, 670 milhões de reais, milhões de reais para enviar o novo cartão. E aí o TCEU disse, não, Tribunal de Contas da União, você não vai emitir esses novos cartões. Vai gastar 600, quase 700 milhões de reais pra enviar um novo cartão negativo. Não vai fazer isso. Não pode. E aí, o que o governo sugeriu? Ah, agora pasmem. Tirar do próprio orçamento do Ministério da Cidadania, 130 milhões de reais. 130 milhões de reais para enviar um novo cartão pra substituir o cartão do Bolsa Família. Gente, esses 130 milhões de reais daria pra ajudar muita gente que está na extrema pobreza e na pobreza no país. Não dá pra aceitar que o governo queira gastar 130 milhões pra substituir a marca, até porque hoje o Auxílio Brasil é pago pelo Caixa Tem, tem o aplicativo, e não dá pra aceitar que o governo vai fazer isso. Agora, o que nós estamos aguardando é que o governo se sensibilize, pegue-se a grana e invista nessas pessoas mais carentes, que o TCU realmente não permita que o governo utilize nem 130 milhões, nada, zero, porque não precisa do novo cartão. Essa é a impressão que eu tenho. Se você tem essa impressão, deixa aqui também. Roberto, mas isso vai atrapalhar o recebimento do Auxílio Brasil? Não, não vai atrapalhar o recebimento do Auxílio Brasil. Você continua recebendo, é tudo pelo aplicativo, é tudo digital, pelo Banco da Caixa, o Banco Digital da Caixa. E falando em Banco Digital da Caixa, o governo tem que acelerar essa questão do empréstimo, né gente? Muita gente aqui dizendo pra mim, Roberto, eu vou investir, eu vou montar o meu negócio. Falando nisso, se você for montar o seu negócio, procure a Valoriza Conte. O link está aqui na descrição, tá? Procure eles lá, eles vão te ajudar a abrir o seu CNPJ, abrir o seu MEI e bora empreender. Se a gente quer pegar esse valor pra empreender, pra investir no seu negócio, e o governo precisa acelerar esse processo do empréstimo consignado, deve sair entre essa semana e semana que vem. Já falei isso na nossa live, só reforçando que teve muita gente que me perguntou ainda. Aqui embaixo tem o botão pra você, na descrição, pra você procurar, você que já tem o seu negócio, regularize. Procure a Valoriza Conte Contabilidade Online, o link está aqui embaixo. Tchau.